A minha vida é show, é show, é bom, é bom, é show, é show, é bom E aí Bom, você acompanhou aí a nossa primeira partida, né? Nessa primeira Copa Chef Grill de futsal, de categoria de base. E aí eu falei lá com o Igor, da Chef Grill, e agora eu tô aqui com o Miquel e a Xavier. Ele é coordenador de merenda, então ele já tem a experiência de cuidar bem das crianças, né? Esse cuidado, e tá aqui prestigiando essa Copa, fazendo com que o nome da Chef Grill realmente, que já é um sucesso, já é uma grande empresa na nossa cidade, também tome conta hoje desse lado esportivo. Parabéns a vocês, parabéns a essa idealização da ideia de começar essa parceria com o Parabéns de Esporte, com a Prefeitura, e trazer essa alegria aqui, essa sexta-feira à noite. Ó, e vai por mais de mês o campeonato, viu? É muita coisa boa aí, viu? Parabéns, Miquel. Obrigado, pra gente é muito gratificante, né? Apoiar o esporte, apoiar a juventude, essa criançada, tá muito bonito, muito legal. A gente trabalha com eles no nosso dia-a-dia, né? Com a merenda escolar, e pra gente é um prazer realmente, tá vendo a alegria dessa molecada aí, brincando. Esporte é saúde, e isso que é importante pra nós. Explica pra gente aqui um pouquinho, o pessoal de casa também ficar conhecendo, o cuidado que vocês têm em tratar da merenda. É lógico, a gente sabe que tem nutricionistas, um carinho, é assim, até um carinho muito grande em levar isso às escolas pra que seja dado aos alunos. Como é que é tratado isso? A que grau é tratado isso na Chafe Gril? A nossa preocupação é diária, né? Então todos os dias a gente tem uma equipe técnica formada pelos nossos nutricionistas, né? E a gente se preocupa desde o setor de compras, onde a gente cuida da qualidade do produto que vai ser enviado para as escolas, até o produto final, que é o treinamento das nossas colaboradoras, né? As próprias merendeiras, famosas merendeiras, e a gente capacita, e existe um dia a dia, um trabalho de aprimoramento pra que essa mão de obra seja cada vez melhor e a qualidade do produto seja de primeira linha. Maravilha. Então você em casa, pai, mãe, responsável que tem o seu filho nessa idade, nas escolas, fica tranquilo, porque tá aí, né? Uma empresa de qualidade, uma empresa que se preocupa realmente com a saúde, nutricionistas, profissionais altamente qualificados pra tratar disso, pra levar até a escola, pra levar até o seu filho ou sua filha, a qualidade, tá? A qualidade com o carinho deles. Agora o carinho também na parte esportiva. Olha, parabéns ao Chef Grill por essa atitude em apoiar o esporte e que a gente tenha muito mais parceria daqui pra frente. Se Deus quiser, se Deus quiser, vamos ter sim. A gente vem trabalhando em parceria com a Prefeitura, já em alguns dos eventos também na cidade, e realmente a nossa preocupação é essa, é a qualidade da merende escolar e a qualidade de vida pra essas crianças do nosso município, né? Eu sou nascido e criado aqui, tenho muito amor pela cidade, então só der suspeito em falar que, pô, isso aqui foi minha casa, gente. Mas obrigado aí, conte com a Chef Grill aí, qualidade da alimentação do seu filho. É isso aí. Então olha, pessoal, a gente vai continuar por aqui, porque tem muita coisa ainda, esse campeonato são mais ou menos quarenta e poucos equipes que estão participando, são cinco categorias, se não me engano, e assim, é muita coisa boa. Então aí, parceria entre Chef Grill e Prefeitura, através do Departamento de Esporte, olha, não tem como não ser sucesso, tá bom? Então, ó, é o programa, é Show Spot, e a TV Mais, aqui na primeira Copa, Chef Grill de Futebol de Base. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Resgatando realmente a história do futsal aqui de Perubicardo. Velho, parceiro, parabéns. A gente não tem como não estar aqui para apoiar você, a prefeitura, o Paraná de Esporte e apoiar o esporte no geral. Porque, cara, a gente fica muito feliz em saber realmente que está tomando um novo rumo no esporte. Eu fico muito feliz realmente por você, meu amigo pessoal, estar à frente disso. É lógico, o incentivo da prefeitura é muito grande e é muito importante também. E aí a parceria com a Chefe Grimm, então, fechou com salve de ouro, né? É um... eu fico até emocionado porque, assim, a gente que vive o esporte, a gente sempre quis... É... do lado de fora, né? Sempre pediu, sempre clamou para que algumas coisas que eram muito grandes na cidade, que é o caso do futsal, voltassem e a gente sempre ficava em promessas, em promessas. E hoje, fazendo parte como diretor de esportes, é... quando eu aceitei o convite do prefeito Luiz Maurício, justamente para tentar fazer aquilo que a gente clama por fora, né? E com a oportunidade, tentar resgatar da melhor forma tudo aquilo que a gente sempre pediu. E o futsal é o início de um novo trabalho, resgatando aí a gente conversando com amigos. A gente nem lembra quando foi a última vez que teve um campeonato de tamanho, é... das categorias de base, vamos ter o livre o ano que vem, vamos resgatar ele de novo. O comércio? O do comércio, enfim, a gente... a gente tem um ginásio lindo, que infelizmente estava abandonado. A gente aí, nesse longo desses seis, sete meses que eu estou à frente, a gente conseguiu dar uma melhoria legal para ele. Ele já está com uma carinha melhor, com iluminação bacana. Então, a gente agora tem a oportunidade de começar a fazer. E isso é só o primeiro passo, né? Eu quero agradecer aqui muitos nossos amigos lá da Chef Grill, por ter tido essa parceria aí com o Departamento de Esportes. Na verdade, é uma realização deles, né? Com o apoio da Prefeitura Municipal e do Departamento de Esportes. Mas, é... eles entenderam aquele espírito de que eu quero colocar no departamento, de que isso aqui é apenas uma coisa que eu queria para o meu filho, que eu quero para o seu filho. É fazer as crianças interagirem com o esporte, porque a gente acaba perdendo muitos aí por outros... por caminhos tortuosos, né? E a gente tenta resgatar eles aqui da melhor forma que pode. E é importante também deixar você, de casa, assim, ciente, que muitas vezes, como o Igor falou da Chef Grill, é... dá para o garoto ou para a garota que está aqui a intenção da competição, né? Porque essas escolinhas estão funcionando, tá? Nós temos aí, escolinhas em todos os bairros, elas funcionam. Mas não com o título de competição. E hoje, aqui, é uma competição. Traz o espírito esportivo, cultural, social, né, cara? Isso que é importante, né? É, a gente tem um ano aqui de dificuldade financeira, né? E todo mundo está sabendo. Então, a gente tentou angariar caminhos que não tivesse o dinheiro público, né? Porque nem teria, na verdade. As outras modalidades, elas estão competindo, mas cada uma correndo com a sua rifinha, com o seu apoio, os paetrocínios e tudo. E aí, a gente conseguiu fazer essa parceria com a galera da Chef Grill, que, na verdade, eles já têm um cuidado com as crianças, que é o cuidado dentro da escola, porque eles que fornecem a merenda, eles que cuidam do cardápio, né? Da alimentação das crianças dentro da escola. E aí, a gente, com essa mentalidade de cuidar das crianças também, Então, é nada melhor do que eles estarem cuidando da alimentação e também da saúde das crianças, incluindo elas no esporte. E esse é o que é o primeiro passo, que está sendo de suma importância. Você vê o ginásio aí cheio de pais, as famílias comparecendo. Pelo primeiro dia, eu acho que está de bom tamanho, né? Vai ser sucesso, com certeza, tá? Olha, a gente fica muito feliz, Ricardo. Parabéns. Parabéns à atitude da Chef Grill. Parabéns ao apoio da Prefeitura de Peruíbe. Prefeito, mais uma vez, muito obrigado pelo apoio a toda a sua equipe, a toda a equipe do Departamento de Esporte, empenhado realmente em fazer com que isso dê certo. E olha, conta com a gente. A gente está aqui, você sempre foi meu parceiro. E estamos juntos, velho. Estamos juntos porque a alegria dessa garotada é a nossa alegria, é a alegria do nosso futuro, para que nós tenhamos dias melhores na nossa cidade. É, eu quero deixar muito agradecido aqui toda a dedicação do pessoal que trabalha no Departamento de Esportes, né? Todos eles são de suma importância para que as coisas aconteçam. Então, a gente tem aí os que cuidam do campo, da quadra, os que cuidam da parte documental, aqueles que fazem o atendimento. Enfim, nós somos uma equipe e a cada dia que passa a gente tem conseguido tirar o melhor de cada um. Então, se não fossem eles, a gente teria muita dificuldade. Então, eu agradeço muito a todos que trabalham no Departamento, a todos os departamentos da Prefeitura, que têm contribuindo muito nesse começo aí, e principalmente ao Prefeito Luiz Maurício, ao André de Paula, que é o seu vice, que tem dado total apoio aí para a gente poder fazer essa cidade, uma cidade melhor, uma cidade de todos, né? E vai ser com certeza. Bom, pessoal, aqui a gente está terminando as nossas participações, a nossa participação. Eu quero encerrar com as imagens desse segundo jogo aqui e convidar você para que você esteja, traga o seu filho ou a sua filha aqui para o Jato Esporte, toda quarta e sexta, né, Ricardo? É, essa Copa Chef Gril, ela vai ser toda quarta e sexta-feira, das seis, seis e meia até as vinte e duas, e aos sábados das onze e até as duas da tarde. Então, está todo mundo convidado aí para trazer, e aqueles que não têm os filhos jogando, tragam eles para dar aquele incentivo, e quem sabe no próximo eles já não estejam em quadra também. Com certeza. É o programa Jato Esporte aqui, direto do Jato Esporte principal, aqui em nossa cidade, maravilhosa, aqui com a primeira Copa, Chef Gril de Futsal, categoria de base. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Muito bem, você acompanhou aí o primeiro dia Dessa Copa Dessa Copa Chef Gril de Futsal, de Futsal, categoria de base. Eu vou ficando por aqui e convidando você para que compareça ao ginásio, compareça aqui toda quarta e sexta, a partir das oito e trinta, ou aos sábados, a partir das onze da manhã, tá bom? O programa Jato Esporte fica muito feliz de estar aqui, e olha, vamos comparecer, vai ser muito bom. Sucesso para esse evento, sucesso para Chef Gril, sucesso mais ainda para a Prefeitura de Peruíbe, e para você de casa, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua dedicação. Olha, a gente não tem palavras. Muito obrigado ao esporte, que faz a nossa alegria, tá bom? Tchau, pessoal, e até o nosso próximo programa. Já tá provado que a minha vida é show, é show, bola na rede, vou pra torcida, é gol, é gol, já tá provado que a minha vida é show, é show, é gol, é gol, é show, é show, é gol,